Olá pessoal e sejam muito bem-vindos aqui ao meu primeiro contacto com o LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Um jogo que vai ser oficialmente lançado amanhã, dia 5 de Abril, para quase todas as plataformas. Tenho aqui a oportunidade de estar uns dias antes a experimentar o jogo. Eu resolvi então gravar este gameplay para vos mostrar mais ou menos como é que estará este Star Wars Skywalker Saga. A expectativa, ainda não comecei a escrever a minha review. Estou a fazer este gameplay 4, 5 dias antes de lançamento. Vamos ver se no dia 4 já consigo ter a minha review pronta para publicar. Eu espero deste jogo uma espécie de recontar de maneira divertida, em estilo LEGO Star Wars. Para aquele pessoal que já conhece os filmes, conhecer muitas das coisas, ter aquelas private jokes. Aqueles pormenores que o pessoal imediatamente liga à história. E também ser um jogo que se torna acessível para quem nunca viu Star Wars, que vive debaixo de uma rocha que nunca teve contacto com Star Wars. Para conhecer um bocadinho do charme aqui desta história. Por isso, é muita expectativa deste LEGO Star Wars Skywalker Saga. Essencialmente uma história divertida de ser experienciada aqui à volta do universo de Star Wars. Eu vou abaixo de diminuir aqui a minha câmera para vocês poderem ver melhor. E vamos então enverdar aqui neste Star Wars The Skywalker Saga. E não se esqueçam de nos ajudar, dar o like neste vídeo e subscrever este nosso canal do YouTube. Ok, vamos lá então. Vamos entrar aqui, vamos clicar em qualquer botão, auto-save. Como vocês já se estão a perceber, legendas em português vai no batalha. Já tentei, mudei o idioma da consola para português do Brasil e tudo mais. Tínhamos aqui umas opções. Basicamente, texto em inglês, alemão, francês, espanhol, por aí fora. E o áudio em inglês, que acho que é o apropriado. Falar nisso eu estou a jogar na PlayStation 5. Vamos começar um jogo de novo. Eu só experimentei aqui o jogo inicialmente, só para ver se o sound estava bom. Então, se podia ouvir, vamos começar um novo jogo. Isto, teoricamente, devia ter música, mas o pessoal avisa-nos que não. É melhor não termos música, porque senão vamos levar um copyright strike no YouTube. Então, por conselho da Warner Brothers, não estamos... Vou mostrar este gameplay sem música. Por isso, isto irá ser muito mais épico do que na realidade vocês estão aqui a ver. Ok, vamos começar um novo jogo. PlayStation 5, por isso, devem ser loadings extremamente rápidos. O que é que nós temos aqui? Vamos poder selecionar aqui... Basicamente, vocês podem começar pelo primeiro episódio de cada uma das trilogias. Não sei se estou a explicar bem o que é que nós temos. Temos o início de The Phantom Manage. Depois, os outros episódios estão bloqueados. Um, dois e três. Depois, temos a New Hope. Quatro, cinco e seis. Os cinco e seis estão bloqueados. E depois temos The Force Awakens, o episódio sete, oito. E depois temos o nove, The Rise of the Skywalker. E agora está-me a faltar a voz. Se calhar vamos começar por um mais recente que muita gente conheça. Se calhar, em vez de começar pelo mais antigo, vamos começar aqui The Force Awakens para vocês poderem ver. Episódio sete, The Force Awakens. Se quer começar este episódio, quero sim, senhor. Como vocês podem ver, podem começar a partir de qualquer momento. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito, muito longe. E agora vocês imaginem que está a tocar aquela música épica de Star Wars que o... O pessoal do Warner Brothers disse-nos para nós não passarmos, porque senão vamos ter aqui problemas. E eu queria saltar isto, mas já vi que não dá para... Para saltar, basicamente, o Luke Skywalker desapareceu do mapa e depois está aqui a primeira ordem, contar aqui a história. Por acaso, tenho pena disto não ter legendas em português. Para um jogo da Lego, eu acho que... Ou com o nome Lego associado, eu acho que a acessibilidade devia ser algo que... Que devia ser um dado adquirido. Ok. Pode ser que a versão do PC tenha. Eu tenho a versão do PlayStation 5. Não tenho acesso às outras versões. Pode ser que essas versões, principalmente a PC, provavelmente tenha. Mas não tenho a certeza. Esta de review é mesmo PlayStation 5. Ok. Onde é que nós vamos começar? Vamos começar... Vamos começar... BB-8. We got company. O que você deu a permissão de retirar aquele helmetto? Desculpe, Capcom. Vamos começar... Começamos aqui. O Poe defende da primeira ordem. Ok. O que nós temos? Saltar. Ok. Vai ser mesmo amor. Out. Também temos uma blaster. Tutorial. 2 para apontar e este para disparar Ok Está feito Vamos escolher aqui Vão ser os créditos aqui da coisa O bebê sai da frente e tal Ok, lá vou passar por aqui E teoricamente tenho que ir aqui Certo Ele está a me indicar o caminho Ah, posso? Para não expoar é que não vale a pena Ok, eliminar aqui alguns stormtroopers Dá para construir? O que é que dá para construir? Ok Vamos construir aqui Umas barreiras e tal Ah, mas já foste Boa, boa, boa O que é que se passa aqui? Queria para ali Ok Funcionar o quadrado para começar um combo Ok Vou voltar para o quadro X Aparado Boa 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 Ok, não foi muito inteligente, mas, definitivamente... Onde é que estão os outros? Ah, está ali um! Já vou para ali, já vou, deixa-me ver-se. Será que temos aqui mais alguma coisa para apanhar? Acho que não devemos ter aqui mais nada. Acho que já devemos ter apanhado tudo. O que é que nós temos? Se eu clicar aqui, Mapa, dá para viajar entre pontos, ok? Personagens, temos aqui o Paul, quase certeza que vamos voar. Starship, Cattleships, Microchip, upgrades, boa! Jedi, Heroes, o que é menos? Lições... Force Awakened para nós vermos... A nossa progressão e... Data cards devem ser dicas de por aí fora. Ok, vamos por aqui. Continuar a história assim... Wow! Pronto. Isto é o Homem. Segundo! Compost imagem para um Skye Walker. O Resistance não será inimigo por você. Oh... Está no hão de BB. Ah... Bom, entendo. Se você vai em um Jakuar, você pode dar o tempo pronto para você. Eu deixo isso para você. Onde você vem? Ok, podemos alternar entre o BB-8 e o Rei, mas tem grandes ataques. Vamos passar para a Rei antes que corra mal. Vou tentar apanhar aqui mais algumas coisas. Oh, quem é que está ali de pães para o ar? Quem é este? Não dá para salvar o homem. Eu sei que devia ir para ali. Eu sei, eu sei, mas isto é mais forte que eu. Ok, definitivamente é um bocado esquisito de controlar. E tu quem és? Não sei. Mas para continuar a história tem que ir para aqui. Ok, já vou, já vou. Aquele pães para o ar está mais. Começar? Sim. Ok, começar. Também me pergunto quanto tempo é que demorar cada uma das histórias dos filmes a ser contada. Não deverá ser assim muito longo. Agora, vamos ver o Kylo Ren. Kylo Ren não. Ah, deve ser a história da folga deles dois, com a certeza. Exato. Ok, a história avança, definitivamente vocês têm que ter algum conhecimento. A história de Star Wars. Bora. Então, vamos controlar aqui o nosso amigo. Não, não batas no povo. Não batas no homem, pá. Ok, para onde é que eu tenho que ir? Para aqui. Ok. Continuo aqui insistindo nos combos e tal, vamos por aqui. Continuo aqui insistindo nos combos e tal, vamos por aqui. O que é que tens na mão? Isso faz-te mal, pá. Ei, 2187. Não batas no povo, pá. Não batas no povo, pá. Estás muito nervoso. E o povo? Será que o povo consegue fazer um... Ele estava, teoricamente... Altos. Teoricamente ele devia estar... Preso mas... Ok, tem que ser ele. Vou vir aqui. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Tal, 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 tal. Siga. Ok. Mas ele quer que a gente vá para aqui. O hangar está por lá. Está aqui muita gente, está aqui muita gente. Mas se eu passar aqui e despercebido sem bater ninguém, pode ser que eu sigo passar. Normalmente, contra a greve. O Finn. Como se fosse um preso normal, não é? Sim. Vamos passar aqui como se nada fosse. Onde é que está o homem? Ok. Vem ali atrás de mim. Vamos passar por aqui. Como se não fosse nada e tal. Estou a passar com o prisioneiro. Ok. Não é para aqui que eu quero ir. Vamos para aqui. Será que consigo passar por aqui? Olá amigo. Eu tenho um prisioneiro para passar. Não. Ok. Tem que ter um card. Tipo este. O mal não era isto que eu queria fazer. Onde é que você está indo? Sai! Sai! Sai, sai! 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 Não batez no topo. É, como eu, também tenho má pontaria. É como eu. Também tenho má pontaria. Epa. Não vá de optar ao logista não, que não é preciso. Ok, já tenho aqui o cartão. Boa. Agora já me vai deixar passar. O que foi propriamente a coisa mais selva do mundo. E agora vamos ter que fugir daqui, numa nave. Então como planejamos isso? Eu apenas planejava para chegar a um TIE FIGHTER. Ok, podemos fazer isso e viver, acho que. Ok, é fácil. Alto, mas isto está para destruir. Ok, isto é que já não dá para passar. Ok, agora tenho que ir para aqui. Ok, ok, ok. Será que dá para sair para aqui? Não. Então como é que eu vou para ali? Pois, teoricamente eu devia... Eu devia conseguir chegar ali, mas... Alto. Ele tem um gancho? Ok, pô. Alguma utilidade? Tinhas de ter. E agora tenho que fazer o quê? Pois, mas como é que eu chego ali? Ah... Ok. Então se ele... Ah, espera aí. Tem que ser ali. Tem que meter ali. Ok, isto abre aqui. Vamos aqui com este amigo. Agora, vamos deixá-lo aqui. Passamos aqui para este amigo. Tu não saias daí, pá. E agora, queria pegar nele. Assim aqui. Estavas tão quietinho ali, meu. Vamos para aqui. O pão não está assim muito bem de health. Ficaste ali um bocado preso, ó amigo. Ok. E agora? Tenho que ir aqui. Utilizar e tal. Qual é que é? Baixo. Direita. Baixo. Direita. Ok. Baixo, direita. Baixo, direita. Ok. Estes tipos a treinar. Estes tipos a treinar. Estes tipos a treinar. L1. Ahhhh. Depois vem aqui o Finn. Pega aqui no equipamento do piloto. Ok. Já dá para passar com um piloto. Não dá para pegar em capacete? Não. Ok. Não interessa. Ei, qual é o seu nome? FN2187 FN...PIN para os amigos Tem a sensação que eu tenho que fazer aqui Ah, tenho que soltar isto Ok, já está Não, não, não Não podemos voltar ao Jakku Aquele droide tem uma mapa que leva direto ao Luke Skywalker Skywalker? E eu mandei-me para baixo para o soalho, espetacular Agora vamos ter que sair daqui a abrir Olha o piloto, adeus O homem ali com a banana e tudo O homem ali com a banana e tudo Agora vou participar no meu batalha aérea Era fixe Não, não vou Vou-me despenhar O pó não vai estar aí O casaco de um homem Não, não, não Ok, agora devemos Não, não, não É que é Nível completo Estou... Estou... Para poder destruir mais coisas É verdade, é verdade Olha aí tudo É o que vai estar a jogar A pressa Mas também o objetivo é mostrar-vos O máximo do jogo que eu puder Então vamos colocar Deja que no outro lado Você pode usar pra melhorar suas habilidades Agora pressa Ok Temos aqui TUTORIAL Temos aqui Para utilizar os nossos Subgrades Está ali qualquer coisa, o que é aquilo ali? Deixa-me ser investigar aqui isto. Eu sou sempre distrito por qualquer coisa, incrível. Isto é... Ok, é... Não deve dar para já. Isto é... Se calhar para ir para ali, não? Não sei. Não é para ali que eu quero ir. Quero ir para aqui para continuar a história, vamos aqui aproveitar e ir com o estilo. Ok, é para ali que eu tenho que ir. Tentei. 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 Tentei passar. Tentei passar com... Ok, pronto. Ok, tenho que recolher 20 peças daquelas, é? Ok. Espera aí, espera aí, deixa-me ir aqui. Não sei o que é que ela vai fazer, mas vai fazer alguma coisa. Net lyncher. Ok. 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 Ah... Estou perto. Talvez se eu tenha construído algo eu poderia acertá-la. Vamos construir um glider. Gostei, apreciei, foi giro. Não sei o que é que isto faz mas... E agora? Para ali era com o Net Launcher. Certo. Se eu fizer... Assim. 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 Não dá. E agora se eu salto... Ah, peraí. Falta aqui. Ah, só tenho direito a dois. Ah, se calhar isto não vai dar. É que o objectivo era. Eu fazia isto... Ah, é que eu não consigo chegar lá em cima. Está feito. E agora? L1? E porquê que eu estou... Ele me diz que vou passar aqui para o L1. Não consigo chegar ali. É. Como é que eu vou chegar ali? Esquece lá esse amigo. O que é que eu já quero fazer? Ok. Já percebi a mecânica da coisa. E agora? Ahá. Oh, Senhor. Boa. Agora vamos fazer descer a escada. Com a certeza. O que é que eu tenho que fazer? Acho que não percebi muito bem esta. Mas... Alright. Ok. Isto é fácil. O homem já está cá em cima. Agora tenho que usar o Glider. Certo. Glider. Vamos. Glidar até aqui. Não vai... Não vai... Não vai... Não vai... Não vai... Não vai rolar. Deixa-me ver o que é que temos aqui. O que é que ela diz para a gente construir? O que é que ela vai aprender? O que é que ela vai aprender? Ah... Break Blaster. É basicamente uma bezuca. Break Blaster. Muito fraquinho, mas ok. Muito bem, muito bem. Alguém esqueceu dos capacetes aqui. E agora? Epa, está para ali muita coisa. Eu acho que para aqui já não terei muito mais coisas para fazer. Penso eu que... Ok. Agora basicamente... usar aqueles... Tipo duro. Cuidado que ela morre se eu me tirar daqui? Não. Pronto. É isso. É uma opção. Uma opção de vida. Ok. Agora para aqui. Para aqui. Vai ter que ser com... Com o bebê. Faz ali um grapple. Olha aqui estes dois. Depois... O que é que a gente pode fazer daqui? Não pode fazer nada. Mas talvez já haja... Alguma coisa para construir. Será que isto dá para destruir? Ah. Olha qualquer coisa a piscar. Pera aí, pera aí, pera aí. Já está. Estava aqui atrás. Escondido. Falta aqui outro. Pronto. Ali outro. Costou vê-lo. Já está. Aqui tem que ser com este... Com este amigo. Acho que estou a ficar pro... Pro aqui nisto. Ok. E agora? Quantos é que me faltam? 18 ou 20? Faltam-me dois. Faltam-me dois. O que é que ele está a dizer para eu ir para ali? Ok. Se dizes que é para aí, eu vou para aí, pá. Não... Alta ali qualquer coisa a brilhar, está. Ali atrás. Está sim senhor. Ah, tem que ser com o Breakbuster. Se olhasse atrás. Ah... Ok. Está feito. Tem que regressar à base. Sem que eu pensei que ia para ali para cima, mas depois ver se não. Está feito. Nada de especial. Onde é que tu vais, pá? Vai chegar aqui na moto, ó. Vou chegar aqui na moto, ó. Um simples não. Antes que eu mate alguém. Que seja importante para... Para a história. Ok. O que vou faltar aqui são coisinhas para o pessoal apanhar. Vamos aqui. Tentar fazer aqui um negócio. Pode tentar falar com este. Amigo, não percebi nada do que tu disseste. Concordo. O Benfica é o maior. É isso. É, é, é. É isso mesmo. Concordo plenamente. Ok. Isto vai continuar a história. Exatamente. Continuar a história. Sei lá. É isso. Mas o homem vai chamar agora. Vamos sair daqui. Ok. E agora? Agora vamos controlar o filme. Será? Não. Continuamos a controlar o rei. Não. Não. Hum... Que tava. Como é que é? Que hone é que é? Estamos aqui com aieux. É assim? E aí está fixe, está fixe. O que eu acho que você está fazendo? Ah, ajudando-te! Eu não pedi a sua casa. E aí está o Finn, anda cá ao Finn. Acabado com os dois, é no Finn, é no homem. Ao menos somos democráticos. A dar nas costas é toda a gente. Ei, o que? O Jacket, esse droide diz que você saiu. Ele pertence ao Poe Dameron. Ele foi capturado. Eu tenho a primeira ordem. Eu ajudei a eles escapar, mas o nosso avião caiu. Então, você está com a resistência? Obviamente. A gente tem que ver. A inicial mesmo. Rua! Vamos lá, Finn. Vamos ver o que é que tu vales. Vamos lá, Finn. Vamos ver o que é que tu vales. Vamos lá, Finn. Vamos ver o que é que tu vales. Se o BBC da frente era altamente. Estava difícil. Ah, agora controlou o 3. Fixa. Seguem! 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 Outro! Seguem! Ok! Temos que ir para aqui, certo? E agora? Tem que fazer aqui qualquer coisa, né? O que é que eu terei que fazer? Para construir isto? Não! Hum... Não é? Será que é com o Finn? O Finn tem que fazer aqui qualquer coisa? Hum... Não! Então... Ah! Ótão, para aí, para aí, para aí. Temos que construir isto. Para a certa, para a certa. Agora o BB tem que ir aqui. Para ativar isto, certo. E agora vou tentar fazer uma coisa que eu não percebi da outra vez. Que é... Que é o quê? Esta... E... E depois... Ok... 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 Eu não percebi muito bem como é que isto funciona, mas... Quer dizer, percebi a filosofia, mas os controles um bocado estranhos. Ok, ok, ok. Vamos passar para... Para a Rei. Ah! Já estamos dentro. E eu estou a controlá-la? Será que sim? Será que não? Não. Não estou. Ele não foi desta. Ah... Ok. Vamos buscar no trás dele. É isso. Esta não. Esta vale a pena. Esta vale a pena. A Millennium Falcon. Mas... Pronto. Ok. Não é... Não... Gostava. Gostava muito. E vou para lá. Não baleia nada, mas afinal já vale. Não baleia nada, mas afinal já vale. Continuar a história, sim. Vá para lá. Ah... Não é, não. Não é, não é, não é. Não é, não é. Estão indo para baixo? Estou indo para baixo! O R2 para disparar. Ok, dá para alterar se eu quiser. Stay low, mas eu preciso saber na questão. Ah, tem aqui síndios. Isto de ter controles invertidos. Eu vou ter que... Inverter aqui isto. Isto não está nada famoso. Controller config... Aqui é uma opção para inverter os... Isto deve haver, não deve ser aqui mas... Não deve ser aqui. Options... Video... Video options? 30 fps? Ok. Ah... Aqui... Estava assim a encontrar. Matemática... Deve ser aqui. Inver... Inverter, mas será que... Ah, inverter em voo. Não quero não, mas inverter o Y. Ok. Vamos ver se já ficou... Ok. Muito melhor. Ok. Não é para ali... Existe uma... Uma... Uma barreira invisível. Mas assim... Está muito melhor. Isto é um dos janeiros de Sonic, é? Ah... Não é questão. 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 Assim fica muito melhor. Pessoal, dica... Pessoal que está habituado... A simuladores de... De... De avião... Inverta os... Os controles. Torna muito mais intuitivo... A coisa. Como é que ele está? Na cá, na cá, na cá. O que é que está o próximo? Vai lá... Juntos. Não acredito, existe uma mapa para Luke Skywalker. Dentro do BB-8. Por favor. Sim. A resistência... A dizer, nós, realmente, precisamos. Onde será que é que nós? A melhor para sair do primeiro ordem. Ok, temos aqui mais, onde é que ela está no globo? Uau, faz truques e tudo Aqui está, aqui está, aqui está Aqui está, aqui está Onde é que estás? Onde é que estás? O que precisamos é que você vai ter que perder isso Ok, ok Ok, por quê? Ok, já está um Falta um, falta um Já estão, aqui estão Ok, temos aqui umas paredes invisíveis Nós vamos entrar dentro da caixa para você, não é? Está tudo bem, eu os escravo todo o tempo Nós não vamos derrubar um caixa nesse motor com esses canons Nós precisamos de algo mais heavy-duty Como um torpedo de protónio ou algo Espere um minuto Estes TIEs podem estar trazendo os torpedoes de protónio que precisamos Sim, temos eles! O que é que estás? A cabeça está, ahn Daqui, aan Ok, vamos lá, vamos lá Vou tentar descansar aqui um bocadinho a desvoltar aqui para a confusão. Será que... Ok. Esperar. Um tropedo. Para aqui. Não dá, não dá. Já dá para entrar ali dentro. Mas primeiro quero ver se não estão eles. Ok. Vamos entrar aqui. uma vez n salvarem a m минção dos dados do Vга, uEO. Hum, não é vergonha? Oh não. Ok. Tentando fazer as neiras. Espaço fechado. Ok. E agora estamos no espaço. E agora estamos no espaço. Vamos lá. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ok. 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 O que é que eu tenho que fazer? Bravo, tem que ir para aqui e tal. Isto é o mapa. O que é que eu saio daqui? A skip. A skip do tutorial não. O que é que eu quero fazer? Para que é que eu quero ir? Ok. Bravo. Bravo. Sim. Ok. Tinha que vir já para lá. Já percebi porque é que ele não estava a deixar sair. Estava no tutorial. É legal. Vamos apanhados. Tem que ir para lá. 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 e ficar lá até que eu digo. Boa. Ban Solo. Nós queremos o nosso dinheiro de volta agora. Você acha que hunting Rath Tars é caro? A Kanja Club quer o seu investimento de volta também. A União do BB. A primeira ordem está procurando um só como ele. E dois fugitivos. Se nós abrirmos a porta da porta naquele corredor, nós podemos caer ambos os jogos. E dois fugitivos. E dois fugitivos. Acabou. Eu tenho um par de torre. Eu tenho um par de torre. Eu tenho um par de torre. O que é isso? É correr amigos. Correr muito. Isso foi um erro. É um erro. É um erro. É um erro. Vamos lá. Tem que ser aqui o... Ah! Um erro. Ah! Ah! O que é? 3 Raptars, 4 Raptars, o que é a diferença? Agora vai aparecer eu. Vai ser comido com a certeza. Vem o homem. Vamos. Eles vão nos encontrar lá. Precisamos encontrar um caminho para o Falcão que, preferivelmente, não envolverá-los. As portas estão em auto-lock-down até que saímos desse Raptar. Estou bem seguro que deixei um anti-Rathar, algo ou outro, em uma dessas caixas. O que é isso? Ah, deve ser aqui? Pois, mas como é que eu... Mas não, será que o bebê consegue? Ah não, tem que ser um solo. Como é que vamos fazer isto? Muito bem. E aquilo foi para o andar de baixo. Agora temos que ir lá buscar um Array. Ele deve estar alguns por aqui. Ok, acho que não corre muito bem isto. Ah, tem que ser por aqui. Tem que encaixar aqui. Tem que encaixar aqui. Tem que encaixar aqui. Tem que encaixar aqui. Isso é o que é difícil, para sair desse Raptar. Perfeito. Vamos enviá-lo para sair desse Raptar. Isso. Ok. Estamos enviando algo a ti. Usa-lo para sair desse Raptar. Ok, agora vamos pegar no One. Isto estará aqui. Press. Aqui não vai nada. Ok. Parece que perdeu aqui algumas frames. O jogo. Ok. Ok. Vamos pegar aqui nesse amigo. Ok. Já percebi isto. Isto é final. Não é fácil. Não me percebi muito bem. Porque é que desbloquei esta porta. Mas... Vou descobrir em breve, acho. Deve ser para aqui. Deve ser para aqui. O que é que o gajo quer? Estão ali muito escondidos. É isso? Ele dispara através das paredes. Graças. Não foi muito. Não foi muito. Teoricamente. Já poderemos fugir. Olha ali a animação no campo inferior direito. Se calhar vocês não conseguem ver o One Solo ali a lutar. Ok. Agora tenho que me pôr na alheta. E através disto. Ok. Agora tenho que ir para aqui. Estão ali o outro. Está ali o outro. Talvez liberar esses ratars era uma coisa boa. Vamos construir aqui qualquer coisa. Ela não pode. Mas ele pode. Ele pode fazer aqui. Exatamente. Passamos por cima do Homem. Passamos por cima do Homem. O Homem. O Homem não está realmente perto. O Homem vai ficar morto. Ele não está morto mesmo. Ele não está morto mesmo. Ele não está morto mesmo. Isto é o que? Deve ser que ele tem mais de raptars. No final. Do lado do Homem. Isto é o que? Será que é que vai aqui mais alguma coisa? Não me parece. Fiz qualquer coisa. O quê? Não sei. Mas devo ter feito qualquer coisa. Ok. Aceito. E agora? Tem que ir para ali é? Como é que eu vou fazer isso? Build. Vamos construir qualquer coisa. Não sei o quê. Vamos construirmos. Right. Ok. Não. Quero ir para baixo. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Acho que destruímos tudo. Acho que destruímos tudo. Sim. Estamos aqui. Vamos ver. Parece-me que já estará tudo. Parece-me. Deixa-me ir para aqui. Ok. Acerto. Acerto. Ok. Vamos passar ali para o ano. Vamos lá. E agora... Agora... Agora o quê? Agora temos que ir para ali é? Está visto que cada personagem tem o seu conjunto de habilidades diferentes? Ok, aquilo vai para ali, vai para ali, vai para ali. Ok. Ok, precisamos aqui do bebê, a cabeça do bebê. Ah, está a ver. Está a ver que o homem tinha perdido a cabeça? Um parqueiro de cabeça. Ok, já estou pro nisto. Que categoria? Um écaro. Agora pegamos aqui neste. As unidades de contínuação. Quando está sendo desesperado ou nos parou? Ok, agora é para aqui que eu tenho que ir, né? Aqui é qualquer coisa que a gente pode fazer. Não sei o que. Já. Não sei o que é que isto fez, mas... É isso. O que é que isto fala? Rap? Não sei o que isto fez, mas... Isto fará qualquer coisa, mas o que eu não sei. Deve ser para aqui. Ok, e agora clico aqui, certo? E agora, pego nisto. Terei que ir para ali, certo? Isto chove, pois mas... Não me palpita que tu consigas fazer aqui. Fazer nada, deixa-me ver se é que o nosso amigo consegue fazer alguma coisa. Também não me parece. Vamos. 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 Espera aí. Ele está a dizer que tem que ser este amigo. Mas é que é qualquer coisa. Tem que ser ele. Mas não estou a ver. Não estou a ver. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos passar para aqui. Agora vamos para ali. Está a dizer que eu tenho que ir para ali. Ok, já vou para ali. Mas até agora deixa-me só ver o que é que tem aqui. Mini kit. Boa. Opa, já estamos aqui na primeira hora. Na primeira hora. Tem que ir para ali. Só vou dar aqui uma coisa. E se calhar vou terminar por aqui o vídeo. Só mesmo. Já deu para vocês terem uma ideia mais ou menos. De como. É que isto está. Queria. Vou acabar por descobrir como dá a cabo daquilo. Só uma questão de. 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 Vamos ali. E. Só uma questão de. Eu. Explorar aqui um bocadinho mais. A coisa. Ops. E ele cai. Ai, caraças. Pronto, pessoal, se calharmos o tema para aqui, já dá para vocês terem aqui uma ideia. De como é que o jogo é. Lá está, deixem aí nos comentários o que é que acharam. Se era o que vocês estavam a esperar, nem por isso. Lá está. Adaptar o universo Lego. O universo Star Wars. Contar a história de maneiras similares. Já vimos que eles aqui fazem muitos shortcuts. Mas acima de tudo, também para o pessoal se divertir. Como habitual, pessoal, não se esqueçam de dar aquele like no vídeo. Se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube, onde estamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Tchau, tchau, tchau.